Eu sou a Rita Maia e estou aqui para falar do meu novo documentário de música, Batilha de Lisboa. O ponto de partida foi mesmo a música, óbvio, tipo, eu quis apresentar uma ideia de uma compilação da música que se estava a fazer cá, porque nos últimos anos houve uma grande evolução daquilo que se faz em Lisboa, com influências específicas desta cidade, de países que estão ligados a esta cidade, porque Lisboa é assim um epicentro de muitas culturas. E então surgiu essa ideia de tentar dar um ponto de vista de dentro e de fora, de quem está ligado a isto há muitos anos. Se calhar, eu há cinco anos atrás pensava, o que é que eu sou? Sou santomense, sou português. E esta música fez-me perceber quem é que eu era. Havia muito um assumir de como é que as coisas passam mal informado. E então foi um bocado essa a ideia de tentar dar um ponto de vista de dentro e de fora. A ideia era um bocado mostrar isso através de uma forma simples, como um documentário de música. O documentário de música teve o mesmo formato da compilação. Portanto, são vários artistas, várias músicas e cada um te leva a uma parte diferente da cidade, com diferentes identidades. E as pessoas que estivessem a quinta de música, ouvissem a mesma música e iam dizer, é pá, eu não consigo ouvir isso. Mas como estamos num contexto em que eles percebem, muito mais facilmente aceitam. Eu comecei a filmar e a fazer muita pesquisa e a gravar entrevistas com tudo, desde o telemóvel até o meu fiel gravador Zoom, em todo o lado. Não é tipo a melhor música que existe, não é os melhores artistas, ou os mais interessantes, ou os mais que têm mais hype. Era uma coleção de pessoas que mostre na totalidade, no conjunto, mostre alguma dessa diversidade que existe, não é? Portanto, filmámos muita coisa e que depois não apareceu, por várias razões. Ou seja, isto foi um processo super longo. Nós filmámos dois anos, eu já tinha filmado um ano antes disso, três. E aí fizemos um bocado um apanhado daquilo que filmámos. E o conjunto disso é uma viagem pelas subúrbias, acho que é. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.